Power Word! Tem novidade! Lembra dele? Então, a Pocket Pear foi muito questionada e pressionada por causa da grande queda de número de jogadores. E eles anunciaram aqui uma coisa. Nós não nos importamos com o número de jogadores, mas sim com a qualidade do jogo. Mas isso aqui já era de se esperar. Eles lucraram pra caramba no lançamento do jogo no início do ano. Tiveram algumas atualizações, expansões, mas o jogo, claro, ele teve uma queda muito grande de jogadores, porque a real é que ele teve um boom muito grande. Mas a média de jogadores que estão ainda jogando é um número bem considerável. Tem estúdio grande se matando pra conseguir o mesmo número de jogadores de Power Word no dia de hoje, depois do hype. Essa sensação de que o jogo morreu é meio fraca, né? A real é que ele só tá na bolha dele dos jogadores que estão acompanhando esse tipo de jogo de sobrevivência. Não é que o jogo morreu, o jogo ele tá aí.